Boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês até esse fim de noite aqui já. Eu saí de casa, já tinha até falado com minha esposa, para ela nem me acompanhar pelas redes sociais, que eu não iria falar hoje, mas com um tema tão importante trazido hoje por você, doutor Lissérgio, sua esposa, doutora Thaís, obrigado por terem vindo, e Ana Clara, não poderia deixar de pelo menos dar um oi aqui a cada um de vocês. Agradeço a presença de vocês aqui, inclusive até agora. Mais especial também agradeço a presença dos meus amigos Duque de Caxias, nossa administradora Shirley, obrigado pela sua presença, Léo, seu esposo, Xande, seu filho, Red, Nen, Dian, obrigado pela presença de cada um de vocês. O povoado Duque de Caxias, para quem não esteve lá ainda, ou não tem o conhecimento, estou fazendo parte da administração, juntamente com nossa administradora Shirley, nosso prefeito doutor Marcelo Bellitardo, e é importante dizer que em dois anos e nove meses, doutor Lissérgio, a gente conseguiu uma saúde de mais qualidade naquele povoado. Hoje nós temos um dentista que conseguimos fazer um raio-x na comunidade, temos uma pediatra, temos um ginecologista, temos um médico fixo, vamos ter dentro em breve uma sala de fisioterapia única e exclusiva para aquela comunidade rural que pertence ao Duque de Caxias e seus demais povoados. Temos também o ultrassonografista, doutor João Paulo, que também está presente naquela comunidade, então fico muito feliz de a gente estar tendo essas demandas atendidas através do nosso prefeito doutor Marcelo Bellitardo e sua secretaria de saúde, bem como dentro em breve, acredito que em novembro, teremos lá uma ordem de serviço onde terá a pavimentação. Então agradeço a presença de cada um de vocês também aqui, meus amigos do Duque de Caxias, até essa hora. Agradecer a presença de Tales, também da SAMU, muito obrigado. E nesse momento dizer a respeito também dessa ADPF 442, assim como o Bruno, eu sou um pai recente, meu filhinho está com nove meses, vai fazer amanhã, e eu olho para ele todos os dias, juntamente com minha esposa, e falo o quão Deus é maravilhoso, o quão Deus é presente em nossas vidas, é um gesto que ele faz, é uma arraizada que ele dá, é até mesmo até um choro estudante que ele dá, e a gente fala como Deus é maravilhoso. Então jamais poderemos aceitar um absurdo tão grande, entre vários absurdos feitos pelo STF, nos últimos anos. Acredito que ainda é pouco o que a gente pode fazer aqui enquanto vereador, que são essas, infelizmente, moções de repúdio a essa ADPF. Podemos sim, como disseram outros vereadores, cobrarmos de deputados federais, senadores a quais temos acesso, é isso também que farei enquanto meu deputado federal com a apoia aqui em Teixeira de Freitas. Conseguimos 562 votos a ele à época, vamos fazer essa cobrança. Então contem sempre comigo, não é defendendo bandeira de conservadorismo ou não, não é defendendo bandeira partidária ou não, mas simplesmente defendendo direito à vida, a qual é o dom mais precioso que Deus nos deu, e que ele também há de tirar um dia. Então contem sempre comigo, é o mínimo que a gente pode fazer. Ficamos felizes quando temos essas cadeiras tomadas por tantos e tantos projetos bacanas. É o que a gente fala, o trabalho do vereador é escutar cada um de vocês, representar cada um de vocês da maneira mais leve e mais respeitosa possível, independente de que lado a gente está. Eu optei no cenário municipal em estar caminhando lado a lado com o nosso prefeito, que tem conseguido diversas e diversas coisas boas. Só mais 30 segundos, por favor, presidente. Inclusive, é importante dizer, agradecer a presença de Júnior, aqui também da nossa empresa Dessan, aqui de Teixeira de Freitas, para que vocês tenham conhecimento, vai estar tramitando nessa casa aqui, nessa Câmara, através da nossa Procuradoria-Geral do Município, da nossa secretária Maxuelli, uma parceria, juntamente com nossos empresários do Polo Municipal, onde vai facilitar que o empresário do Polo Municipal possa pegar financiamento nos bancos, ou seja, dando cada vez mais credibilidade a quem quer investir no nosso município, coisa que nunca aconteceu. Então, vamos estar votando esse projeto, Júnior, dentro de breve, nossos empresários do Polo Municipal terão essa benfeitoria também em suas empresas. Ademais, contem sempre comigo, seu vereador Matheus Guerra. Obrigado.